Tu és como uma sombra, que me segue para todo lugar Tu és algo que me assombra, me persegue, mas não posso tocar Não sei porquê deixei de ver e sinto-me a cegar Não dá para crer, deixei de ser e não sei respirar Tu, tu tiras-me do sério, porque tu, tu para mim és um mistério Não dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ver se falas verdade ou se tu mentes Não, não dá para ver o que tens para dizer Mas vou descobrir e te conseguir saber o que pensas Não, assim não pode ser, não sei o que fazer Mas quero saber como desfazer as nossas diferenças Não sei porquê deixei de ver e sinto-me a cegar Não dá para crer, deixei de ser e não sei respirar Tu, tu tiras-me do sério, porque tu, tu para mim és um mistério Não dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ver se falas verdade ou se tu mentes Tu, tu tiras-me do sério, porque tu, tu para mim és um mistério Não dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ver se falas verdade ou se tu mentes Parece que faz sentido o que está a acontecer Mas sinto-me perdido, sem saber o que fazer E nunca estás certezas, tu queres e o que não queres De mim Tu, tu tiras-me do sério, porque tu, tu para mim és um mistério Não dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ver se falas verdade ou se tu mentes Tu, tu tiras-me do sério, porque tu, tu para mim és um mistério Não dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ver se falas verdade ou se tu mentes Não dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ler, nem dá para entender o que tu sentes Nem dá para ler, nem dá para ler, nem dá para ler